Olá, eu sou Maria Joana e este vídeo é a continuação do vídeo de classificação de risco no atendimento às gestantes. Então, esta é a segunda parte. O processo de identificação da prioridade clínica. Então, a partir deste fluxograma, então, por exemplo, primeiro, primeiro, avaliar o nível de consciência, o estado mental do paciente. Segundo, avaliar a ventilação e circulação, que são os dados vitais. Então, é respiração, avaliar a circulação, ver se há sangramentos e etc. Eu já falei no vídeo anterior. Avaliar a dor. Então, esta avaliação da dor é é feita através da escala EVA. Avaliar os sinais e sintomas gerais e específicos da gestação. Então, veja bem, aqui eu tenho a idade gestacional, o que é específico aqui, que deve ser anotado nesse processo de avaliação para classificar o risco da gestante. Então, por exemplo, eu devo identificar a idade gestacional para verificar se é de termo ou pré-termo. Então, outro item é paridades, se é nulípera ou se é multípera. Quantas gestações e quantas paridades ela já teve. Se é multípera, se teve cesárea ou não anteriormente. O terceiro item é a gestação única ou múltipla. Por exemplo, é um bebê só ou são dois fetos? Bebê não, feto que ainda não nasceu. O quarto item é a apresentação, a apresentação fetal na pélvica. Então, é cefálica, é pélvica, é córmica. O outro item é, o quinto item seria o início do trabalho de parto. Ela está em trabalho de parto, iniciou espontaneamente, foi induzido ou teve cesárea, ou ela está com cesárea agendada, que a gente diz cesárea letiva, nos casos que não está em trabalho de parto. Então, esses são os itens principais na avaliação dos sinais e sintomas específicos da gestação. O outro item aqui, a partir do fluxograma, é considerar também os fatores de risco, o que está levando ela a este atendimento. Aqui é só para lembrar a classificação de risco por cores, que vai definir o tempo de espera para o atendimento, que eu também já falei anteriormente. Então, aqui eu só estou reforçando, que o vermelho é o atendimento imediato, o laranja é o atendimento em até 10 minutos, o amarelo é o atendimento de 30 até 60 minutos. Mas eu coloco aqui como 30 minutos, que é o limite mínimo. O atendimento, o verde, é o atendimento em até 2 horas, e o azul é o atendimento em até 4 horas. Esse até é porque pode ser atendido antes, mas não é uma urgência. Então, ela pode esperar porque ela deve, essa parturiente ou gestante, ela deve entender que há outros casos mais urgentes para ser atendido. Então, eu quero ressaltar aqui a dor abdominal, dor lombar ou contrações uterinas, que é o que as gestantes normalmente se queixam quando vai ao atendimento. Então, por exemplo, ela está com dor abdominal, dor lombar ou contrações uterinas. Eu preciso separar isso, né, para promover o atendimento. Então, por exemplo, ela está no período expulsivo, então ela tem contrações, que é o segundo período clínico do parto. Se o período expulsivo é que já vai nascer o bebê. Outra coisa que eu preciso identificar, há um prolapso de cordão umbilical, há exteriorização das partes fetais, há sinais de choque, a dor é moderada ou a dor é intensa. Então, nesses casos, é lógico que o atendimento é imediato, que é uma urgência, né? Outras queixas e situações. Então, ela tem contrações intensas a cada dois minutos? Então, porque as contrações também vão me definir se ela está ou não iniciando o trabalho de parto. Ou se ela já está em franco trabalho de parto. Há hipertonia, então, na palpação eu vou verificar abdominal. Há uma hipertonia uterina? Quando eu estou avaliando as contrações, eu já verifico se há hipertonia uterina ou não. Porque se houver uma hipertonia uterina e o sangramento genital intenso, e outros sinais e sintomas juntos, então é realmente uma situação de risco. Aí, o atendimento deve ser imediato. E com relação aos sinais e tais, a pressão arterial, ela está maior ou igual a 16 por 11? Ou a pressão está maior ou igual a 14 por 9? Então, quando está 16 por 11 é urgência. Mas 14 por 9, mas ela tem sintomas, então também é uma urgência. Por exemplo, ela tem sintomas associados a uma pressão alta. Ela tem cefaleia, ela tem dor de estômago, ou ela está também com alterações visuais. Veja que isso pode levar a uma pré-eclâmpsia ou até uma eclâmpsia. Com relação ao líquido amniótico, ela está com perda de líquido amniótico e a cor é esverdeado ou não? Se for esverdeado, classifica como sofrimento fetal. Então, precisa também verificar esse lado. Outra coisa é, ela é portadora de alguma doença falciforme ou ela é portadora de HIV e ela está em trabalho de parto? Então, vamos unir aí os sinais e sintomas. A cor laranja é uma urgência, o atendimento deve ser feito em 10 minutos. Então, por exemplo, com relação aos sinais e tais e queixas. A pressão arterial, ela está maior ou com 16, D16, que é 160, vamos dizer assim, maior ou igual a 160, ou a diastólica maior ou igual a 110. Aquilo que eu falei, a pressão de 16 por 11, ela é uma pressão considerada de risco. Ou a pressão está maior ou igual a 14 por 9, mais esses sintomas, como eu já falei antes. Então, esses sintomas, mais o sangramento é leve, maior ou igual a 60 ml em 6 horas, e ela teve um sangramento apenas de um absorvente. Então, veja bem, o atendimento não é vermelho, é laranja. Pode aguardar 10 minutos. Com relação ao atendimento amarelo, que é uma semi-urgência em até 30 minutos, por exemplo, ela está com dor moderada. Na escala EVA, classificou-se de 4 a 6, a 7, a 6, não, a 7, né? E aí, a pressão está a 14 por 9 ou está até 16 por 11, sem outros sintomas. Então, ela pode esperar até 30 minutos. As contrações uterinas têm intervalos de 3 a 5 minutos. Precisa fazer uma avaliação dessas contrações. E ela apresentou temperatura, 38 ou até 39 graus centígrados. Então, nesse caso, então, precisa avaliar se ela foi, se também tem alguma outra coisa junto aí. Ela é vítima de violência? Então, precisa fazer um atendimento diferenciado. Com relação ao verde, o atendimento é até 120 minutos. Por exemplo, pacientes sem risco nenhum, elas são atendidas até por ordem de chegada. Por exemplo, com relação a queixas, eu vou citar aqui a queixas urinárias. Então, ela tem disúria, que é a dor, dificuldade para urinar. Ela tem poliúria, está apresentando lesões vulvares. Ela tem dor leve na escala EVA, de 1 a 3. E ela está febril, mas ela não tem a pressão alta. Ela só está no limite de 14 por 9. Ou 139 por 89 milímetros de mercúrio. Então, aqui é pouca urgência, é verde. O atendimento pode esperar até uma hora. Desculpa, até duas horas, 120 minutos. O azul, o azul, pessoal, não é nada urgente. O azul, atendimento por ordem de chegada. Porque, às vezes, elas são encaminhadas, né? Até pode ser os encaminhamentos para o BS. Aí, eles são pactuados para garantir o acesso e atendimento pela equipe multiprofissional. Eu posso dar um exemplo aqui de agendamento de cesárea, atestados, a licença maternidade. Às vezes, ela foi à unidade básica de saúde para fazer troca de pedidos de exames, receitas. Esses casos, assim, não são urgente. Pode esperar, pode, então, ser atendida, classificada na linha azul, que é por ordem de chegada. Se você gostou, se inscreve no meu canal. Se você tiver dúvidas, deixe nos comentários logo abaixo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.